Olá pessoal, vamos começar agora a nossa quarta aula, onde nessa quarta aula nós temos a nossa primeira música, Deus é tão bom. Então, sempre antes de começarmos uma música, nós iremos ver um trecho de teoria musical. Para cada aula, melhorar o nosso conhecimento na teoria. Então, nessa aula 4, iremos começar com o compasso. Um trecho musical consta de partes iguais chamadas de compassos, que são separadas por linhas verticais denominadas barras ou travessões. Então, aqui você tem uma imagem onde tem as barras, essas barras são verticais. Então, aqui nós temos vários compassos. Um, dois, três, quatro compassos e finalizando com travessão dupla. Signos. Geralmente são colocados números ou uma letra depois da clave de Sol. Isso são chamados de signos de compasso. Quase sempre os compassos são representados por fações ordinárias, sendo que o numerador indica os valores que entram no compasso e o denominador, a qualidade. Os compassos podem ser binários, ternários e quaternários. Então, aqui tem um exemplo de um compasso binário. Então, o compasso 2x4, compasso ternário, compasso 3x4 e o compasso quaternário, 4x4. Depois nós iremos passar os detalhes desse signo de compasso. Então, vamos começar a nossa primeira música, Deus é tão bom. Então, primeira coisa, você vai tocar com a mão direita. Depois que estiver bom, tocando com a mão direita, é que vai tocar com a mão esquerda. Na mão esquerda vai tocar algumas notas e na mão direita vão tocar outras notas. Então, primeiro, vou passar como vai ser tocado com a mão direita. Depois com a mão esquerda e depois no teclado com as duas mãos. Então, com a mão direita. Então, com a mão direita, relembrando, nós temos 4 símbolos que são utilizados aqui nessa música. Semibreve, 4 tempos, mínima, 2 tempos e semínima, 1 tempo. Então, onde é que estão essas notas? Semibreve, no segundo compasso, em cima de bom. Mínima, primeiro compasso, onde tem em cima de Deus. E semínima, primeiro compasso, é então. Então, logo no primeiro e no segundo compasso, tem essas três figuras diferentes. Semibreve, 4 tempos. Mínima, 2 tempos. E semínima, 1 tempo. Então, aqui, como nós vimos na aula anterior, antes de duas teclas pretas, é a nota dó. Então, aqui nós temos duas, depois três, duas, depois três. Então, essa nota aqui, sempre vai ser dó. Então, é dó, ré, mi, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí, continua, dó. Então, no teclado, isso aqui é um piano, ele é mais extenso do que um teclado. Então, vai ser no terceiro dó. Então, primeiro dó, segundo dó, no terceiro. Esse terceiro dó, geralmente, é no meio do teclado. É chamado do dó central. É nesse dó aqui que vai ser colocado o dedo 1. 1, 2, 3. Pronto. Aqui vai ser o dó central, com o dedo 1. E com a mão esquerda, esse dó aqui, o dó anterior, vai ser o dedo 2, e o sol, o dedo 5. E o fá também, ó. Vai se deslocar só um pouquinho. Não precisa tirar a mão todinha. Apenas, sol, desloca pra esquerda. Dó, sol, dó, sol, dó, fá. Ok? Vamos para a música. Então, Deus é tambor no teclado, apenas com a mão direita. Amém. Então, do começo, Dó, Dó, Mi, Ré, dedo, 1, 1, 3, 2, continuando, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 3, 5, 4, 2, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 4, 2, 4, 3, 2, 1. Agora a mão esquerda, a mão esquerda, C, é Dó, dedo, 2, 1, Dó, antes do Dó central. Então, Dó, 2, C é Dó, G é Sol e F é Fá. Então, vai deslocar apenas o dedo midinho. Não é para deslocar a mão toda, só o dedo midinho. Dó, Só, Dó, Só, Dó, Fá. Só o dedo midinho que deslocar também. Dó, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Amém. 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 Espero que tenham gostado. Se puder dá um like. Compartilha com seus amigos. Para a gente divulgar esse canal. Até a próxima.